Devorando os livros Devorando os livros Mas vamos ver os exemplos Vou ter uma prova muito difícil na próxima semana Tenho que devorar os livros Vou ter uma prova muito difícil na próxima semana Tenho que devorar os livros Nihonboni yaku shimashita ga Ko yumi, janakute yumi wa Yoku, ne, benkyo shi nai to Shokkeni benkyo shi nai to Ikenai to Ronto ni benkyo shi nai to Musukashi Texto ga aru kara, né? Devorar to Devorando Devorar wa genkei Devorando genzai shinkoukei desu, né? Por exemplo, o que você está fazendo agora? Mananisteiro, o que você está fazendo agora? Estou devorando os livros porque na próxima semana vou ter uma prova muito difícil. Estou devorando os livros porque na próxima semana vou ter uma prova muito difícil. Então, o que você está fazendo agora? Estou estudando, né? Quando vai lá, estou devorando os livros, né? Bem, que eu cheguei de volta, né? Estou devorando os livros, né? Estou devorando os livros, né? E aí, que aprendem mais português? E aí, o que você está fazendo agora? Não é? O que você está fazendo agora? E aí, o que você está fazendo agora? E aí, tchau!